Música Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao WordCamp Rio de Janeiro 2024. Para a abertura do evento, convidamos ao palco Elton Aquino e Ricardo Filipe. Uma salva de palmas! Bom dia, pessoal. Está aqui começando o WordCamp Rio 2024. Então, comemorando 10 anos do primeiro WordCamp, foi lá em 2014, gente. Teve até bolo ontem, não foi? Foi muito legal isso. O primeiro WordCamp foi no Senac e a gente tem aqui alguns dos organizadores, o Guga Alves, o Cristiano também. Então, foi muito bacana. Também em 2015 no Senac. Em 2016 foi na Veiga de Almeida, na faculdade. Foi muito, muito legal. E hoje, a gente está aqui no Centro Cultural da Justiça Federal, nesse espaço incrível. E eu queria, em primeiro lugar, não deixar de agradecer a Daniela Pfeiffer, que é a diretora executiva do Centro Cultural Justiça Federal. E também a Regina Rebello, que nos ajudou aqui na reta final. Foi de muita ajuda. Muito obrigado. Obrigado. Queria falar também das nossas hashtags e arrobas. O nosso arroba é o WP Rio de Janeiro e a nossa hashtag WP Rio de Janeiro. A gente está aqui hoje, em dois espaços, nesse cinema e no teatro aqui do lado. Algo atrás. É, exatamente. Bem, gente, eu queria agradecer muito o pessoal da organização para esse evento hoje. A gente está remoldando aqui o Wordpress no Rio de Janeiro com uma nova equipe. Nós começamos há um ano os meetups e agora a gente está coroando esse processo com esse Wordcamp. Eu gostaria também de agradecer a presença dos alunos da ONG Renato Rodrigues e também ao Don Tobian, do Greenpeace. Agradecer também o pessoal da Montreal e também fazer um agradecimento especial ao Felipe Santos, que está aqui na frente, que foi um cara que falou assim, não, vamos fazer esse Wordcamp, vamos marcar uma data, não vamos deixar para depois, não. Então, um grande agradecimento. E eu queria agora... Opa, agora sim. Queria chamar o Ricardo Felipe, o nosso organizador, que ele vai falar um pouco sobre o conceito dele. Bom dia, um prazer, muito obrigado a vocês estarem presentes. Meu nome é Ricardo Filippo, eu trabalho com o Wordpress, obviamente. Eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, tem uma empresa que faz, atende clientes, precisando de websites, sistemas. Vocês sabem que o Wordpress dá para fazer não apenas blogs, websites, mas, no fundo, qualquer coisa, porque é escrito em PHP. Então, uma das principais coisas que nós fazemos são plugins customizados ou temas que permitem transformar um framework, o Wordpress, num sistema completo. Bom, o tema que a gente propôs é a colaboração, cultura e negócios. Continuando aqui com o que o Elton estava falando, a gente teve o último Wordcamp antes da Covid e depois a gente não conseguiu mais montar Wordcamps, porque a comunidade meio que se dissolveu um pouco. Então, há dois anos atrás, os dois visionários, Elton e Ricardo, começamos a fazer uma videoconferência todas as segundas-feiras à tarde, que seria o início da comunidade, da nova comunidade, o Wordpress. E, a princípio, é um pouco decepcionante, né? Depois da terceira semana que a gente faz o videocall e só tem nós dois, né? Será que essa comunidade vai acontecer mesmo? Cadê o pessoal? Mas, deu super certo, a gente conseguiu montar essa comunidade incrível que está presente. E isso é uma das coisas mais interessantes que eu vejo do Wordpress. É a comunidade de software livre mais participativa do momento. Não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A base do sistema do software livre é a colaboração. Se eu tenho um problema a resolver, eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema, muitas pessoas devem estar sentindo esse mesmo problema. Então, é muito importante que eu pegue essa minha solução e distribua tudo pelos outros. Ofereça a minha solução para todos, certo? Isso ajuda, isso é colaboração, ok? Colaborar é você trabalhar, colaborar é trabalhar em conjunto com o outro, solidariamente, a solidariedade, ok? Cultura, o que é cultura? Cultura é o que a gente se identifica, ok? Pode ser música, pode ser dança, pode ser arte, pode ser a forma que eu vivo, ok? É como eu me identifico. A cultura traz a ética, porque a moral, porque é o que eu penso, é o que eu faço, não é? Se você gosta de samba, você tem uma forma de existir. Se você é uma pessoa que trabalha com computadores e vive na sua sala, você tem a sua cultura. E cultura permeia tudo, tudo. Os negócios, essa colaboração, a educação que a gente tem, não é? Então, se você colabora, se você respeita a sua cultura, e se você tem um bom tato com os negócios, com os seus clientes, você consegue chegar lá na frente e vencer, ok? E isso a comunidade World Press trouxe aqui para o Rio de Janeiro e mantém, ok? Muito obrigado, comunidade. Vocês são a pedra fundamental desse evento e desse movimento. Isso não acaba aqui, esse movimento não acaba aqui. Esse movimento, ele se desenvolve todos os dias. Então, o Elton, ele tinha colocado aqui aquelas hashtags. Participe dos grupos, convide seus amigos e, principalmente, compartilhe os problemas que você resolviu. Porque essa solução que você tem vai servir para todos. Isso é software livre. Ok? Muito obrigado. Eu não vou me alongar, ficaria a hora de falar. Foi um excelente, bom dia. Muito obrigado, Ricardo. Agora a gente vai chamar o nosso mestre de cerimônias oficial, Guga Alves, que vai falar sobre os próximos palestrantes. Muito bom dia hoje, Caminho. Grande prazer estar aqui com vocês hoje. De novo. De novo, mais uma vez, quarta vez que a gente consegue executar esse evento aqui no Rio de Janeiro. E para começar esse evento, a gente não podia chamar alguém diferente. Quando a gente pensou em começar essa comunidade lá no começo, em 2011, a gente criou o primeiro World Press Meetup aqui no Rio, que foi no Instituto Infinix, no centro do Rio de Janeiro. E a gente pensou, quem vai palestrar? Não existia a comunidade. Existiam alguns amigos que se conheciam, gostavam do assunto. Eu consegui com um conhecido nosso espaço no networking, e a gente começou a fazer edições e foi. Mas na primeira edição a gente pensou, vamos chamar quem? Cara, tem um webdesigner muito bom aqui no Rio. Trabalha muito bem, faz uns trabalhos muito legais. A gente podia chamar ele. Ele foi. Era aniversário dele. O que ele não sabia é que eu liguei para a esposa dele, eu fiz bolo de aniversário para ele. Eu não conhecia tanto assim, eu conhecia. Era um colega, né? Não era um amigo, como é hoje em dia. Era um colega. A partir daqui, o solidificou muito a nossa amizade. E de lá para cá, a gente fez uns 40 meetups juntos. A gente organizou os três primeiros World Camps juntos. E hoje eu acho que é uma grande homenagem ao poder estar aqui no palco, já que eu organizei o primeiro meetup. E naquele dia, eu anunciei, mais ou menos como eu vou falar hoje. Senhoras e senhores, tenham muito prazer de receber Cristiano Santos aqui no palco. E aí, sempre me fazendo chorar esse desgraçado. Gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, tem álcool. Vamos lá. Bom dia! Isso não é um evento de tecnologia, isso é um evento de pessoas. E eu vou provar isso na minha palestra de hoje. Quero entender quem são vocês. Quem aqui é desenvolvedor? Levanta a mão, por favor. Só para eu entender. Beleza. Quem aqui é designer? Eu. Design, design, design. É bom que eu não tenho muito concorrente. É isso. Próximo. Quem aqui é conteudista? Escreve conteúdo, redator. Uau! Muito bom, muito bom. E quem não é nenhuma dessas coisas? Levanta a mão. Não, deixa de ser mentiroso. Beleza. Então, eu vou falar um pouquinho em quem sou eu. Já que eu conheci vocês agora. Eu sou designer, formado pelo Senac. Sou fundador da empresa Camus. E tenho mais de 20 anos de experiência na criação de sites, loja virtual, landing page, embaldo de marketing, um monte de coisa. Em mais de 200 projetos. E, como o Google antecipou, eu palestrei no primeiro World Prize Metap no Rio de Janeiro. Eu sou a primeira pessoa a falar de World Prize. E sim, e sim, eu ainda tinha cabelo. Não sei se vocês perceberam. Foi tão velho esse evento. Dá uma voltadinha aí, rapidinho. Olha o tamanho da foto. De tanto tempo que tem. Essa é a foto, é o maior tamanho que a gente tem, é a maior resolução. Eu não consigo checar mais do que isso. Isso tem muito tempo. E isso foi muito importante para o que a gente veio para depois. Pode passar? E sim, eu não sou desenvolvedor. Então, isso já é um primeiro princípio para entender que isso não é um evento de tecnologia. Isso é um evento de conhecimento entre pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu fiz naquele dia? Eu apresentei meu projeto chamado Case Imagens Imóvel RJ, que eu fiz em 2011, com um desenvolvedor amigo meu, Caio Medeiros. Amigo em comum do Guga também. E esse projeto, ele gerou nada menos do que 12 milhões em vendas através do site. Obviamente, não tem check-out na época. Era só uma comunicação. Diferentemente do que é hoje, qualquer corretor de imóveis hoje tem site. Na época, não tinha. Esse meu cliente, ele ia para os briefings de construtora, sentava com o laptop dele lá, blogava na mesma hora, botar no site o conteúdo dele, que era o imóvel, e ele estava na frente de um monte de gente, e ele ganhou 53 mil reais em comissão. Foi autorizado por ele, porque ele gostava de falar que o case dele era melhor, então ele sempre me autorizou a falar os números. E durante 15 meses de projeto, ele vendeu e recebeu 73 mil reais em vendas, em comissão. E aí, tudo começa com wireframe, discussões com clientes sobre a melhor experiência do usuário. A gente estava começando com o responsivo, então ainda não tinha essa preocupação. E aí, a gente vendeu para caramba. Tanto que em 2015, ele me contratou de novo, ele foi o primeiro site, ele foi contratado por uma construtora para ser o gerente de marketing, de tanto que ele vendeu. E aí, ele largou o imóvel RJ, e em 2015, ele voltou para o mercado, e ele me pediu para fazer o site, e esse sim, já foi responsivo, já foi pensado no navegador, já existia a concorrência. Tudo isso feito com wireframe. O primeiro, para vocês terem uma ideia, vocês que são desenvolvedores sabem, não tinha, custa um post-type, olha que beleza, não tinha nada voltado para isso. Então, foi uma lenha para fazer postagens de blog e postagens de imóvel separado, de forma dinâmica. Era 2.8, se não me falha a memória. E aí, a partir disso, eu comecei a palestrar em outros eventos, justamente compartilhando outras experiências, o próprio Evangelização do WordPress. E aí, tem a galera ali, a Guga, o Bordoni, a gente palestrando em vários eventos, não só sobre o Imóvel RJ, mas sobre o Osprez em si. E aí, como o Guga falou, a gente fez as edições do World Cape, que é um evento maior como esse, com várias palestras, em 2014, 15, 16, com vários colaboradores. Ó, Richard que está ali, meu amigo que está aí, também foi no evento. Teve gente internacional, teve palestrante internacional, então, a gente tem muito orgulho disso, e isso está perpetuando hoje. E lembrando, que eu não sou desenvolvedor. Isso é um ponto muito importante. Porque a gente acha que eventos de WordPress é só para desenvolvedor. É também, mas não somente. E o que isso tem a ver com a palestra? Tudo. Absolutamente. Tudo. Tudo que vocês vão encontrar aqui hoje, não só aqui no teatro, mas como lá no cinema, são palestras de vários segmentos. Vários segmentos. Eu estou muito interessado na palestra da Raquel. A Raquel está aqui sentada, está vendo a minha palestra, eu vou lá na palestra dela. Porque ela vai falar sobre um conteúdo que não tem nada a ver com o meu mercado, e que vai somar, e vai fazer crescer. Então, não achem que hoje o Games e o Metaps, eles se limitam somente à codificação para o Guinness. Ele não. Ele fala de vários aspectos. O WordPress é muito grande, e não à toa é o maior CMS do mundo, que ocupa mais de 60% do market share mundial, à toa. A comunidade é muito importante. E aí, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu já não tinha cabelo em 2016. no WordCamp de 2016, que foi a última vez que a gente fez, eu não palestrei, mas eu fiz uma pequena palestra justamente para, porque a gente sabia que não era, eu não sabia que eu não ia mais continuar, porque eu tinha acabado de criar a minha empresa, meu CNPJ tinha saído, Cadu estava na Europa, Guga não estava trabalhando lá fora, então a gente não podia mais organizar. Então a gente queria outras lideranças. E eu pensei, que tipo de mensagem eu posso passar para a comunidade para criar outras lideranças? Eu queria marcar na cabeça das pessoas. Eu pensei, Wordpress é W, que tal, que tal, o Wesley safadão do Wordpress, para memorizar para essa galera, trazer novas iniciativas, nova liderança. Não sei, não deu muito certo, oito anos depois a gente está aqui, depois desse tempo todo, mas como eu disse, o Wordpress é muito mais do que o CMS. O Wordpress é uma comunidade de conhecimento web. Então cada um de nós, eu com a minha síndrome do impostor lá atrás, como primeiro palestrante, eu achei que eu não podia contribuir. E hoje a gente está aqui de novo, mais de 100 pessoas aqui, e na outra sala. Então é para isso que a gente está criando, mais uma vez, o WordCamp. E é isso que eu pretendo estimular em vocês que estão aqui. Liderem a comunidade com o conteúdo que vocês tiverem domínio. Ok? Então vamos lá. Essa é a palavra chave. Compartilhamento. Compartilhe o seu conteúdo. O seu conteúdo é que faz a comunidade crescer. O Wordpress cresceu como CMS, como sistema, justamente por isso. Não é porque eu não sou desenvolvedor que eu não tenho conhecimento de como uso o WPC, a VAI. Então significa que eu não possa aprender, que eu não possa contribuir. E isso é a palavra chave. Só lembrando que a forma como a gente aprende é assim. 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com os outros, 80% fazendo, e 95% ensinando aos outros. Porque eu, para dizer como foi feito o meu site lá no Imóvel RJ, eu tive que fazer uma síntese de entendimento, por mais que eu conhecesse, para alguém que não sabe. Então isso faz com que o conhecimento seja melhor passado possível para qualquer pessoa, independente da área deles. Isso é a essência do software livre, é a essência do Wordpress. Resumindo, não importa quem você é ou qual é a sua atuação. Já dei spoiler do slide. Então bora. Resumindo bem, essa comunidade é de vocês. É isso que eu pretendo estimular aqui hoje, que as conversas que vocês tenham em bastidores, as palestras que vocês assistam, que vocês aglutinem, criem lideranças, criem ideias, e que façam com que outras edições aconteçam, metapes e afins. Só lembrando que o nosso operador lá em cima, Hans Paul, ele era um palestrante. O Elton, que abriu o evento, ele foi o palestrante. Ambos pensaram, ué, eu posso, não, não tira os slides não, pode voltar, você vai ficar na cara. E é ele que está controlando. Esse é o Hans com menos cabelo. agora ele está com mais, é ao contrário de mim. Ele, que me procurou, quando eu não estava mais na comunidade, ele já estava, como o Elton falou aqui, conversando entre si, e a partir do momento que eu entrei no projeto, eu dei um choque de realidade. Eu falei, todo o conteúdo que a gente usou no Google Drive, de todas as planilhas, documentos, PDFs, contatos de telefone, de e-mail, WhatsApp, aliás, a primeira edição nem tinha WhatsApp. A gente não tinha WhatsApp. E aí, eles começaram a se organizar, os eventos de Metap começaram a sair, e hoje, eles estão aqui, óbvio, com a adesão também do Ricardo Felipe, que não mora no Brasil, ele mora em Orlando, e o evento está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, é a iniciativa de um indivíduo, de uma pessoa que um dia esteve assentado no mesmo lugar que vocês, fazendo perguntas, ele fez muitas perguntas, um tempo inteiro. Tanto que não é a única foto dele segurando o microfone, perguntando. E ele hoje, ele está aqui organizando o evento. Ok? Então, vamos lá, gente. Pode passar? Volta. Ah, tá. Tudo bem. Pode ser. Como você pode apoiar a comunidade, que é uma pergunta que vocês devem estar se fazendo agora. Pode passar. Um. Falta um. Isso. Procure as lideranças. Acho que é o primeiro passo. As lideranças têm conhecimento, têm conteúdo, têm vivências. A gente já passou por perrengue, a gente já passou por dificuldades, a gente tem entendimento do que a comunidade local precisa, mas alguém que não mora aqui no Rio de Janeiro, ou mora em uma cidade separada. Tem outras necessidades. Tem outros tipos de projetos. Então, façam parte dessas... Participe com essas lideranças. Procurem elas. E existem dois grupos, até existem mais, né? Facebook ainda está ativo? Eu não uso mais Facebook. Mais ou menos. Mas, essas duas, esses dois canais, o Slack e o Telegram, dá uma aproximada para vocês escolherem qual que é o QR Code, são comunidades que estão ativas. Muitos de nós estão lá, respondendo perguntas, apoiando as pessoas, tirando dúvidas, debatendo, questionando, compartilhando conhecimento. Isso vale para as duas comunidades. Pode passar. E aí, como é? Falta um. Isso. O que é importante vocês terem entendimento disso? Crie grupos que são locais. Então, por exemplo, na edição de WordCamp de 2016, existiu um WordCamp Baixada Fluminense, não foi? Teve uma edição da Baixada Fluminense. Meetup, né? Fez um Meetup. Na Baixada Fluminense. Então, era alguém que estava cansado de vir para o Rio de Janeiro, atravessar a cidade inteira e fez uma edição local. Isso é muito legal. Isso é muito interessante, porque isso dá acessibilidade para as pessoas que eu, por exemplo, eu vim de Jacarepa Góia, eu saí de casa às seis horas da manhã para estar aqui às oito. Então, isso cansa um pouco, isso limita bastante. E outras lideranças em outras cidades, outros bairros, ajudam a contribuir e fazer com que o evento aconteça de verdade e chegue esse conhecimento para outras pessoas. Então, como é que a gente pode organizar metabes, que são os eventos que não são iguais a esses que têm muitas palestras, são eventos que normalmente têm uma palestra ou duas palestras. Você pode levar temas, sugira temas, traga temas. Você sabe alguma coisa? Cara, eu quero palestrar. Esse conhecimento pode ser suficiente para uma outra pessoa. E isso acontece o tempo inteiro. Não achem que não acontece. Acontece sim. Apoie a atuação, amplie a atuação do WordPress. Então, faça com que outras pessoas que não conhecem o WordPress passem a conhecer e provoquem, acima de tudo, outras lideranças. Se você não quer ser a liderança, mas sabe que alguém tem essa capacidade, provoca essa pessoa. Cara, organiza uma etapa aí. Vamos falar sobre o WordPress sobre esse conhecimento que você tem. Certamente, isso amplia muito o conhecimento. E aí, já terminando, jamais esqueça que o Wesley Safadão está de olho em vocês, esperando que as iniciativas aconteçam. Ele, lá atrás, ele não conseguiu fazer com que outras lideranças acontecessem. Então, imediatamente, bem ou mal, a gente teve uma pandemia no meio do caminho. Nós três, que eram os últimos remanescentes daquela primeira organização. A gente estava com outras atividades, mas eu tenho certeza que, por conta dessa iniciativa de Hans, de Elton, de Felipe, tantos outros voluntários que contribuem para o evento, nos bastidores que vocês nem sabem quem são, que estão nos grupos de WhatsApp que a gente está debatendo o tempo inteiro sobre tudo, foram essas pessoas que trouxeram 26 palestrantes para esse evento. 26 palestrantes. Tem muito conteúdo diversificado. E uma curiosidade, falando com o meu cliente aqui, o Pinguim, que está aqui, ele fala, tem uma curiosidade para vocês, tem uma curiosidade. Quando eu estava no metrô vindo para cá, abri o celular, saquei o celular, entrei na programação, eu falei, tem uma estrelinha, não sei se vocês viram, tem uma estrelinha na programação. Eu fui marcar os meus favoritos. A maioria das palestras são de mulheres. Isso é muito maneiro. e eu escolhi sem pensar em gênero. Eu escolhi pelo tempo, quando eu vi, a maioria era de mulheres. Isso é completamente diferente de anos atrás. Isso é muito relevante, muito importante, porque existem muitas mulheres que têm conhecimento para passar, sim. O mercado de tecnologia não precisa ser só dos homens. Aliás, nem é. Então, mulheres, Raquel, obrigado por compartilhar isso com a gente. Mulheres, palestra, submitam as suas palestras e sejam participativas. A gente tem muito a conhecer, muito a entender, muito a absorver desses conteúdos. Beleza? E é isso. Obrigado. Um ótimo evento para todos. Muito feliz de estar aqui. Parabéns à organização. Cristiano, para criar necessariamente um site, precisa-se desenvolvedor? Não necessariamente. Eu mesmo não sou desenvolvedor. Eu sou designer e não entendo de HTML, não entendo de CSS, não entendo de JavaScript. Isso é um pouquinho, mas não sou desenvolvedor. Mas, criar sites, existem N recursos hoje em dia com o WorldPrize, então, isso é sempre muito facilitado. E um dos cases de sucesso que você apresentou na sua palestra foi o corretor de imóveis que, através da construção de um site feito por você no WorldPrize, ele pôde alcançar diversos resultados de vendas. Você poderia reforçar esse caso para a gente? Então, foi um case de 2011 que depois eu refiz em 2015. Na época, nenhum corretor tinha site. Normalmente, eles usavam DVDs, enviavam para os clientes, entravam em contato por e-mail e esse site, o corretor ia na corretora, na construtora, na verdade, pegava as informações, levava um laptop e, naquele momento, ele mesmo já publicava quantos banheiros, quantas vagas, quantos metros quadrados existia. E isso fez um diferencial de venda enorme. Tanto é que este corretor passou a fazer parte do departamento de marketing da corretora. que você gostaria para ajudar a notícia e acesso a tecnologia e mexer nessa área de desenvolvimento de sites como caveira. tem bastante tempo, tem mais de 20 anos e ele tem 60% da fatia de CMS no mundo, ou seja, gestão de conteúdo, sistema de gestão de conteúdo, ele tem muito tempo. Ele absorve o mercado inteiro. Então, qualquer um que queira trabalhar como conteudista, como designer, como desenvolvedor, front-end, que é o layout, back-end, que são os sistemas, cara, é um mercado gigantesco e eu recomendo fortemente e não é de hoje. 20 anos para cá sempre foi.